Nossa, que top, hein, cara? Foi de bola, hein? Dá um pipe escapamento completo. Aí, ó, bonita região zona, hein? Filé pra caralho, hein? Viu? Tá derretendo lá, Henrique. Vai chegar, a polícia vai estar lá no trevo de Pitang, esperando agora. Valeu, meu amigo. Valeu? Até, com Deus, tô de bom. Top. Vou postar aqui pra vocês agora, o escapamento que foi instalado nessa caminhonete.